Arthur Zanetti Salto com alto grau de dificuldade É uma reversão duplo mortal pra frente Se ele acertar o Serk vai abrir uma grande vantagem na pontuação Excelente salto, muito boa execução A disputa cada vez mais acirrada pra essa final por equipes Espetacular a participação do Arthur Zanetti Agora botando uma pressão danada no Pinheiro